Hora do ritual, né, minha gente? Temos agora Zé Love como fazendeiro da semana. Amanhã teremos as delegações durante a manhã que acredito que o bombeiro vai tomar, como eu posso dizer, no bumbum. Vamos para mais um vídeo? Vamos ver como é que foi a passagem, a transição, aquele ritual que sempre acontece todo ano? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Simbora! Quero ver essa passagem de chapéu aí, que é esse momento clássico. Mais um ano, pelo amor de Deus! Antes deixa eu falar só uma coisinha. Bom, tudo bem, já passou. Já passou. Coloca aí, Zé. Deixa eu ver. A cabeça da minha é tão grande. Ah, mas ficou bom. A minha cara é pequena. Ficou legal, ficou legal. Zé Love como fazendeiro da semana. Eu só quero ver o que a galera está falando aqui. Eu vou puxar os comentários aqui para dar uma analisada, né? O Rafa está voltando dos mortos, né? Como o pessoal está falando aqui, ó. Oi, voltou dos mortos. Olha lá. Está falando aqui, ó. Rafa sumiu. Entre Isaac e Cauê, que saem os dois. Duas plantas. Vixe, Isaac é planta, né? Eita, nós. Carelli coloca 24 pessoas, são muito plantas. Estou vendo que a edição esse ano está fraca, né? A edição esse ano eu fiquei sabendo aí que está com audiência baixa, né? Mas vamos voltar aí. Vamos ver se o Rafa consegue agitar aí e jogar pimenta aí nos assuntos aí. E é isso. Acho que ficou... Ninguém comentou aqui. Estou vendo que o pessoal está falando Cauê, planta, né? Cauê e Isaac, planta. Beleza. Cauê e Isaac são plantas. Então, fechou. São duas pessoas plantas que a gente tem que ficar de olho e tirar. Isaac e Cauê. Atualizo o Rafa, que o Rafa precisa saber de tudo o que está acontecendo na fazenda. Rafa estava perdido, né? Deu uns perdidos aí. Foi para São José tentar eleger o irmão para vereador. Ficamos de suplente, como eu já disse nos outros vídeos. Mas por causa disso, o Rafa, ele não estava gravando o vídeo. Então, atualiza aí, eu falo o que está acontecendo na fazenda. Fala para quem vocês estão torcendo. Essa fazenda aqui, eu já estou vendo que a audiência está baixa, viu? Eu acho que a fazenda tem que incentivar criadores de conteúdo a comentar, né? A Record veio com umas regras diferentes, onde a gente não pode postar todo o vídeo. Eu vou postar de teimoso, né? Mas a fazenda tem que saber o seguinte. Quanto mais influenciador tem falando sobre a fazenda, incentivando a galera a ir votar no R7, aí vai dar engajamento. Quando eles querem calar a galera, tem gente que está postando dois vídeos, não. Por dia, está postando um só. Eu vou postar um monte a partir de agora, porque agora o Rafa voltou. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like. É nóis.